Música No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, vereadores falam da luta contra a instalação de um novo aterro sanitário em área de proteção ambiental de Guarulhos. Faz 46 anos que o Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O parlamentar Edmilson Lula Souza, do PT, falou sobre os desafios do combate à degradação de áreas de preservação ambiental como a APA Cabo Sul Tanque Grande. O Dia Mundial do Meio Ambiente na cidade de Guarulhos, infelizmente, nós não temos muito a comemorar. Nós estamos fazendo um debate muito intenso para proibir e não permitir que seja colocado um novo aterro sanitário na cidade de Guarulhos. Esse aterro sanitário, que visa atender nove cidades da região metropolitana e mais uma parte do lixo da capital, é um aterro que não tem sentido castigar mais uma vez aquela área que já tem dois aterros para atender a cidade de Guarulhos. Então, mais um para atender outras cidades é castigar, sobretudo, aquele que é o pulmão verde da nossa cidade, que é uma área de proteção ambiental, está dentro da APA, que a gente denomina a APA Cabo Sul Tanque Grande. Então, gostaria aqui de deixar registrado que, infelizmente, nós, nesse dia, nós temos uma reflexão a fazer e muito pouco a comemorar. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, o vereador Wesley Casaforte, do PSB, fez uma reflexão sobre a importância da conscientização socioambiental. O Dia do Meio Ambiente é um dia muito importante, que é comemorado todo dia 5 de junho, isso desde o ano de 1972, quando foi constituído essa questão da importância do Dia do Meio Ambiente. E é importante porque isso traz também, nas esferas tanto federais, estaduais como municipais, os projetos propostos pelo governo para poder introduzir essas questões socioambientais, traz como projetos que tragam benefício ao meio ambiente, inclusive os projetos de sustentabilidade. Então, projetos importantes esses, eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, nós já propusemos, inclusive, sobre essas questões. E é importante falar sobre a questão do lixo. Às vezes a gente fala sobre a questão da limpeza. Eu costumo falar que o lugar mais limpo é onde as pessoas não sujam. E eu acho que isso é muito pertinente pela questão do projeto de preservação. Eu acho que as pessoas, de uma forma geral, que cobram muito. Pô, a gente vê a cidade de Guarulhos, por exemplo, que é uma cidade muito suja, mas a própria população, por muitas das vezes, a gente nunca fala isso de forma generalizada, mas tem muitas pessoas que contribuem, jogando a tribo ir no lixo, jogando para fora do carro, fazendo descarte irregular de resíduos impróprios, em locais impróprios. E isso tudo vai prejudicando a questão do meio ambiente também. Tais como a gente fala sempre também sobre a questão da água. Eu, como vereador e presidente da comissão, eu propus um projeto aqui, que é um projeto simples da minha autoria, aos condomínios, às residências e às empresas, a terem locais próprios para poder fazer adequação do óleo usado, que não escoa esse óleo para o esgoto. Porque esse óleo que vai para o esgoto vai chegar ao leito dos rios e cada um litro de óleo contamina até 20 mil litros de água. Então, é importante essas ações que tratam sobre a questão socioambiental e que tragam benefícios ao meio ambiente. É importante falar que, nesse momento também, nós temos decorrente, para o próximo dia 11, uma audiência pública, do qual eu chamei aqui nessa casa, para o plenário da Câmara Municipal de Guarulhos, que trata sobre o aterro da CDR Pedreira, que está sendo discutida com a população da região do Cabo Sul, o Padre Pedro, inclusive, da Igreja Católica, que me procurou para que pudesse trazer essa audiência e trazer esse crescimento, trazer a empresa aqui, trazer o secretário de meio ambiente e trazer essa discussão entre a população e o poder público e a empresa, mostrar o que é o projeto, como que funciona, de que forma, quais serão os impactos. Falaram aqui de desapropriação de casas no projeto. Eu, particularmente, acabei não vendo dessa forma, mas, pela questão ambiental, nós temos que avaliar. Inclusive, nós temos uma data marcada para poder estar presente lá no CDR, para poder avaliar toda essa área onde quer ser constituída essa questão do aterro. Se for uma área que, realmente, como foi dito, que é uma área de preservação, dito por vereadores, inclusive, da oposição do governo, mas isso não se trata de uma questão de posicionamento do governo, não. Nós temos, só que cabe a nós, como vereadores, principalmente da comissão, avaliar se esse projeto, que vai ser instituído dentro do município, se realmente é uma área que vai impactar sobre as questões socioambientais ou se é uma área degradada ambientalmente. Então, tudo isso tem que ser avaliado e nós, da Comissão de Meio Ambiente, nós iremos avaliar que é o nosso trabalho. E aí E aí E aí E aí